Oi, eu sou o Gregório, você está no Y News e nos próximos 7 dias a gente vai precisar fazer uma pequena alteração aqui no canal, né? Vocês vão me ouvir mais do que me assistem, porque eu tive que passar por uma pequena cirurgia aqui na gengiva e aí eu vou ter que ficar esses 7 dias aí um pouco afastado, então a gente vai se ouvir mais do que se ver. Mas semana que vem volta tudo normal. O que você faria se tivesse 6 crianças em casa, sendo que 5 delas nasceram tudo numa leva só? Provavelmente a maioria de nós estaria por aí surtando e com certeza jamais pensando em ter mais um. Porém, Daniela e Adam Busby estão mais próximos da máxima, onde comem 8, comem 9. E falaram que ainda cogitam ter um menininho aí na família. Claro que os dois passaram por procedimentos que eliminam a possibilidade deles conceberem, então o meio provável, o viável, seria a adoção. Vem ver o que eles falaram em uma matéria recente, a publicação Us Weekly. Mas antes de começar o vídeo, você já se inscreveu no The Tretas Show. É o nosso outro canal sobre tretas de celebridades explicadas de A a Z. E vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá conhecer. Deixe o seu like aqui também e inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. O portal Us Weekly resolveu fazer uma chamada com a grande família dos Busbys pra ver como o pessoal tava lidando aí com essa reta final da quarentena. Inclusive a sétima temporada do programa estreou lá nos Estados Unidos no dia 2 de junho. A primeira pergunta que a entrevistadora fez foi sobre a possibilidade deles terem um menino, pois como eu já comentei aqui num outro vídeo, o Adam disse publicamente que esse era um desejo dele. Não sei de onde vem o ânimo, mas até a Daniele disse que eles não fecharam a porta pra essa possibilidade e que se eles realmente sentirem no coração essa vontade, eles vão mesmo fazer aí essa aposta. Como vocês estão vendo nessa temporada, que tá no ar no Discovery Home and Health, as crianças já estão começando a ter mais claros os seus traços de personalidade, já tá meio que cada uma indo pro lado. O Adam explicou um pouquinho mais sobre como as meninas são, abre aspas. Outra questão que surgiu na entrevista foi o que eles fizeram nessa quarentena pra evitar que as meninas ficassem doentes, porque seria bem caótico levar pro hospital, né, tentar aí manter o isolamento e tals. A Daniele foi quem explicou que nenhuma delas teve nenhum problema de saúde e que, portanto, eles não tiveram que lidar com nenhuma situação. E aí, pra prevenir, os pais tiveram de redobrar o cuidado e ficar de olho pra que nenhuma brincadeira delas terminasse um possível corte ou uma queda, né, ou nada do tipo. Ainda bem que eles moram numa casa que tem piscina e tudo mais, porque assim não tiveram tanto trabalho pra entreter as crianças. Pra quem não viu nosso último vídeo sobre a família, a gente já revelou que eles compraram essa casa que eles tinham decidido alugar provisoriamente, enquanto a outra casa tivesse sendo reformada por causa do mofo. Os busbis moram em Houston, no Texas, e o estado já começou a reabertura do comércio, então eles já estão podendo fazer, né, algumas atividades aí que estavam proibidas durante a quarentena, como, por exemplo, ir a restaurantes. Segundo a Daniele, durante o período de distanciamento social, o casal tentou manter a rotina de reservar uma noite pra ter um encontro a dois. Foi beber vinho, né, no quintal. Mas não era a mesma coisa, já que era fácil se distrair, sabendo que as meninas estavam ali dentro de casa, provavelmente aprontando alguma coisa. Eles também contaram que já foram a um restaurante só os dois e acharam tudo muito estranho. Aliás, o mundo pós-pandemia, aparentemente, vai ser muito diferente do que a gente imagina, né? Um dos maiores desafios pra eles, no período do isolamento, foi dar continuidade às aulas das crianças, porque, vamos combinar, são seis meninas. E detalhe, são seis crianças e dois conteúdos diferentes. Mas eles contaram com a ajuda da escola, que passou os exercícios de outras mães e até de inspirações via Pinterest. De acordo com a Daniele, o bom de tudo isso é que, pelo menos, as quíntuplas ainda são pequenas. Tudo que posso dizer é que sou grata pelas gêmeas ainda estarem no jardim de infância, porque teria sido um caos. A Blake tá no terceiro ano, então, ela já tinha mais estrutura. Desde o começo, montamos uma rotina pra ela, mas as gêmeas não nos enxergavam como professores. Sempre achei que eu pudesse ser uma mãe que ensinasse homeschool, mas mudei de ideia. E eu acredito que eles vão inserir um pouco dessa rotina da quarentena na sétima temporada, só que, como ela acabou de estrear, vamos ter que esperar pra ver. Você daria conta dessa tarefa de ensinar seis filhas? E, tendo seis filhas, você cogitaria algum dia em ter mais filhos? Me conta aqui nos comentários. Antes de sair, deixa o seu like e inscreva-se no canal pra receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, inscreva-se no Treta Show e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri